Fala pessoal, tudo certo? Nesse vídeo eu vim falar sobre AliExpress. Muitas pessoas me procuraram e começaram a perguntar sobre o frete, se a taxa, o tributo é cobrado em cima do frete também no produto, quando se trata de importação da China através do AliExpress. Então nesse vídeo estarei falando sobre esse assunto, e se você gostou desse vídeo, deixa seu like, e também se você gosta de assuntos sobre mercado livre, importação da China, e também sobre dropshipping, futuramente estarei comentando, já se inscreva no canal também, que é aqui que você vai saber sobre tudo isso, beleza? Vamos lá então para o conteúdo. Bom, uma das coisas que a maioria das pessoas também me perguntam aqui, já me procuram muito sobre esses assuntos de importação, seria sobre frete, né? E algumas pessoas me procuraram recentemente sobre tributação em cima do frete. Muitas pessoas têm essa dúvida aí, se tem a tributação em cima, se o frete influencia também. Então nesse vídeo você vai aprender sobre tudo isso, tá? A primeira coisa que eu quero deixar para você aqui, seria sobre o frete de envio simples. Mas o que seria isso? Seria aqueles fretes chamados AliExpress Thunder Shipping, AliExpress Shipping Method, o famoso e-pact aí que eu já falei muitas vezes aqui no canal, e também o AliExpress Direct. Lembrando, tá pessoal, o e-pact já não existe mais, tá? Até vou deixar aqui em vermelho também. Ele não existe porque o governo brasileiro acabou, não sei se foi um acordo entre a China e o AliExpress e o governo brasileiro, que acabou tirando o e-pact, né? Porque era um envio, digamos, rápido, um envio que também não passava através de tributação, nada, e o governo na verdade tem o interesse de acabar recolhendo também, né? Então, por isso que eu acho que acredito que eles tiraram isso, então, é uma forma de eles acabarem recolhendo muito mais valores, tá? Então, nesse caso aqui, sobrou apenas AliExpress Thunder Shipping, AliExpress Shipping Method, AliExpress Direct, esses são os principais. Existem outros também, se eu não me engano, Lion 360, enfim, eu não vou falar aqui porque até mesmo são métodos de envio diferenciados que normalmente não aparece tanto aí para a galera, beleza? Mas o que eu quero falar aqui para você é o seguinte, existe a questão do frete em questão do tributo em cima do frete sim, tá? O que seria, por exemplo, nesse envio simples, nessas modalidades de envio, o tributo em cima do produto, tá? Muitas pessoas têm essa dúvida sobre... Ah, Diogo, será que o frete vai influenciar na taxação? Influencia sim, dependendo do frete, tá? Por exemplo, aqui, o tributo é sobre o produto dentro dessas modalidades, tá? Ou seja, se o seu produto custa R$50, você vai acabar sendo tributado em cima do valor de R$50 no produto, tá? O frete, ele não será cobrado. E depois vou falar nesse próximo frete aqui, que seria o envio expresso, que é diferente desse envio simples, tá? Eu vou falar aqui agora pra você, ó, o seguinte, esse envio expresso se trata das modalidades FedEx, DHL e UPS. Essas três modalidades de envio são envios expressos, que no caso, seria um valor um pouco mais caro pra você estar comprando, né? Por exemplo, aqui no FedEx, você vai acabar pagando um pouco mais, porque você vai receber mais rápido. mas em contrapartida, você vai estar também pagando o tributo sobre o produto, que é igual a esse simples aqui, só que você também vai acabar pagando o tributo em cima do frete. Ou seja, se o frete aqui do FedEx, digamos que você pagou R$200 pra poder receber o produto, tá? Ou aqui também, você pagou R$300 pra receber o produto e o UPS você pagou R$400 pra receber o produto, você vai pagar o tributo em cima do valor do produto, digamos lá, igual eu falei na vez passada, R$50 e o frete custou R$400. Você vai acabar pagando no total R$450. O tributo vai recorrer em cima de R$450 do recolhimento, que você vai acabar ter que fazer o pagamento. Então, o valor com certeza vai subir muito pra você acabar fazendo o pagamento. Então, às vezes, dependendo do que você quer, você quer que seja enviado rápido, você vai ter que pagar o preço, tá? Se você não tem uma forma de você, ah, não tenho preocupação da entrega rápida, digamos assim. Ah, então, beleza. Então, você paga esse envio simples, tá? Que seria essas modalidades e você vai acabar recebendo o produto um pouco mais demorado, só que você não vai correr tanto risco como se fosse esse envio expresso que você pode pagar o tributo em cima do envio, tá? Então, vai depender muito de qual tipo de produto que você vai querer receber. Por exemplo, se for um MacBook que você comprou lá nos Estados Unidos, é interessante você comprar, sim, nessas modalidades, porque seria uma modalidade um pouco mais premium, porque se você acabar recebendo através dos correios, você sabe como é a qualidade da entrega dos correios, que eles acabam até jogando a mercadoria no chão. Então, você vai querer que o seu MacBook que você pagou R$14.000, R$20.000 ser jogado no chão? Você não vai querer, né? Então, essas modalidades aqui, eles tratam um pouco mais, tratam melhor a sua mercadoria, então, por isso que você também vai pagar o preço em cima disso, tá? Então, pessoal, é mais ou menos dessa forma. Expliquei de uma forma bem simplificada mesmo. Existe uma forma um pouco mais que seria o cálculo, né? Em cima do tributo, que eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque esse vídeo foi apenas para explicar como funciona as modalidades de envio, né? Se o frete influencia na tributação do produto, beleza? Então, esse aqui foi um vídeo explicativo, espero que eu tenha te ajudado, se eu te ajudei de alguma forma, deixa seu like. E também, se você gosta de assuntos referentes à importação da China, mercado livre e dropshipping, então, pode estar também se inscrevendo no canal também, beleza? Espero que eu tenha te ajudado e se você queira dar um passo além, trabalhando com mercado livre, vendas online, você pode estar também fazendo a sua inscrição no primeiro link aqui na descrição que estarei deixando, beleza? Um forte abraço e fui!